A saudade, meu Deus, que me dá razão no coração Não duvido que eu lhe te daria o céu, meu amor, o meu anel E a gente se casar, o meu cartório, o meu anel Se você quiser, se você não quiser, tudo bem, meu Deus Bastei te compreender, morando em São Gonçalo, você sabe como é Hoje à tarde a pontinha foi, eu fiquei a pé Hoje à tarde, nem queria pra você Orelhão na minha rua O meu cartão tá quase nada Mas você cresce Orelhão na minha rua Orelhão na minha rua Faz tudo pelo nosso